Dia de descanso para muitos. Para os mais religiosos, a data que deu origem ao feriado precisa ser lembrada no lugar certo. Fieis católicos fizeram questão de participar da missa em solenidade à Nossa Senhora Aparecida. Diz a história que a padroeira do Brasil foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba em 1717. Em 1930, decretada rainha e padroeira do país. Ao longo dos séculos, a comunidade cristã, a comunidade católica, nós temos a devoção, a veneração a Maria, que é mãe de Jesus, nossa mãe, mãe da igreja. Temos inúmeras invocações e aqui no Brasil nós temos a invocação que fazemos, a imagem de Nossa Senhora que apareceu. O dia 12 de outubro é conhecido também como o dia das crianças, segundo a fé católica, por ser também o dia da mãe de Jesus Cristo. E muitas crianças também estiveram presentes na igreja da Sé. Por causa da importância da santa para o país, em São Paulo foi construído um santuário dedicado à imagem. Mas por aqui, a devoção também é grande. Nossa Senhora Aparecida é muito procurada pelos fiéis católicos como mãe, mulher e protetora de todos. Hoje, homenageando a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, é importante ver esse lado da mulher, o lado feminino, que tem o lado mãe, que tem as suas nuances, tem as suas peculiaridades, então são sentimentos diferenciados, né? Então, Nossa Senhora vem evidenciar isso. Motivada pela fé e pela gratidão, dona Natividade também fez questão de vir à missa. Agradeço a força que Deus tem nos dado, que hoje completa quatro anos da partida, do meu filho e sobrinho, e nós estamos aqui para fazer memória à vida eterna dele e agradecer a Deus por sempre nos dar a mão na passagem desse Vale de Lágrimas.